Quando o meu esposo começou a trabalhar, aí eu tomava, além dessas medicações, eu tomava uma medicação do meu intestino chamada Primeb. Fora que eu tive que tomar também aqueles lá que coziam, né? Antes de poder consumir o produto com leite, né? Tá bom, eu sei que eu comecei tomando uma loícaps, cadê ele? Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ele é jabuticada com abadose. Aí comecei a tomar, né? Ele. Aí eu tirei o Primeb, né? E fora que eu passei a suplementar. As outras coisas também, ômega. Tenho o hábito de suplementar, porque eu não tinha o hábito de suplementar. Certo, aí eu sei que desse aqui, por último, tem uns seis meses que lançaram o suco da babosa, né? E eu ainda tava tomando a lactose pra consumir o produto. Gente, eu tô comendo de novo, mas tô comendo de. Eu fui aos poucos inserindo. Só que assim, o leite comum da vaca, eu nunca mais tomei, né? Porque já é uma coisa mais forte ainda pra gente, eu no caso que eu dei intolerância e dei essas questões, né? E aí, inclusive, no domingo, o doutor Jofi tava lá em casa e nós ficamos conversando, porque eu já tinha lido. Porque assim, eu acho que eu fiquei doutora do estágio, brincando assim, porque foi lá que eu fui pesquisando. Tudo que eu sei mais é, meu Deus, será que eu fico melhor nesse processo? Na minha saúde, assim, eu fui buscando, né? No que foi diagnosticado, eu fui tentando, né? Buscar, porque a depressão em si, a gente pensa assim, ah, isso é uma depressão, mas bate com tudo no corpo da gente. O emocional, ele altera, ele dá sintomas psicossomáticos. Hoje, assim, de tudo, eu tomo apenas uma medicação. Mas eu acredito que sim, que foi em função da suplementação e em função disso aqui. E esses últimos seis meses, eu tomando o ciclo da vacosa. Assim, pronto, aí eu voltei já assim com o meu pão de queijo, né? Assim, o que eu evito mais é assim, sorvete, creme de leite, o leite da vaca, né? Mas antes, nem isso, eu passei, ó, na época, eu passei quase dois meses, não diarreia todo dia. Eu disse pro doutor, eu disse, doutor, eu fiz uma dieta chamada food map, eu batia também as castanhas, né? E extraia o leite. E aí, foi, comecei. Dessa época, eu fui passando a suplementar até o ato. Eu vi que o soco da gente também é pobre, né? De nutrientes. Aí eu, ah, então, o que a gente consome, por mais que nós consumimos, é pouco, o nutriente que é absorvido do nosso corpo. Então, eu sei que aí foi, eu fui, e nisso eu fui melhorando, e nisso eu fui tirando aquele tanto de remédio. Porque a medicação, toda pessoa que faz o de medicação contínua e muita medicação, eu tenho uma prima agora que ela tá com tireoide, né? E ela mostrou assim, um tanto de remédio. Aquilo ali vai alterar o seu intestino e vai deixar o seu intestino sensível e causa uma hiperpermeabilidade. Que foi isso que ele tava dormindo lá em casa, conversando. E eu falando, ah, eu li sobre esse intestino como segundo cérebro, né? E aí, a questão da nossa microbiota. Tudo isso altera. O intestino, ele tem uma função muito primordial do nosso corpo. Aí, eu falei pra ele, doutor, eu passei a fazer isso. Ele, não, muito bom. Então, eu digo pra vocês que eu tô aqui, a minha saúde melhorou, e foi o hábito de suplementar. E por último, de ir tomando essas coisinhas aqui, eu vou continuar, eu disse meu marido todo mês, eu vou continuar tomando o suco da babosa. Obrigado.